O livro de Filipenses é, de fato, um livro muito precioso, especialmente para o nosso momento agora, nós vamos pregar o evangelho, precisamos conhecer o evangelho, todavia se nós não conhecermos a importância do que seja o evangelho, a essência e a pureza do evangelho, se nós não cuidarmos da defesa do evangelho, da confirmação do evangelho, irmãos, haverá problema no progresso do evangelho. E também se nós não cuidarmos de sermos não só um de espírito, um no espírito, mas também sermos um na alma, não teremos como vencer essa batalha de lutar pela fé do evangelho. O evangelho é uma coisa espiritual, uma coisa da fé. Se houver problemas de unidade, unanimidade entre nós, não teremos como levar a cabo essa incumbência. Portanto, irmãos, o Senhor está nos dando, paralelamente ao livro de Romanos, estão nos dando o livro de Filipenses, justamente para costurar esses buracos ou essas brechas. O irmão André acabou de falar a mensagem preciosíssima. O caminho de se chegar ao paraíso de Deus, a vida da igreja perfeita, irmãos, é, nós crescemos de fé em fé. Não tem problema você hoje ainda se considerar muito infantil, você ainda tem pouco de fé, talvez você se considere quase não tem fé, mas não tem problema, Abraão também começou quase sem fé, quando seu pai o tirou de Ur dos Caldeus. Mas toda vez que Deus, Senhor, lhe aparecia e lhe falava uma palavra, e agora a sua fé aumentava. Portanto, irmãos, nós temos esperança de chegarmos na boa terra de Canaã. Apesar de ainda sermos muito naturais, ainda vivemos muito pela nossa vida da alma, o velho homem, Amém? Mas nós amamos a palavra de Deus. De fé em fé nós vamos crescer, nós vamos chegar lá, não é Shangri-la, nós vamos chegar lá, na boa terra de Canaã. Amém? Você está encorajado? Amém! Abraão é igualzinho você, não tinha fé, mas chegou ao ápice de sua fé quando ofereceu seu filho, seu único filho, seu filho amado, Isaac. Ele não poupou a coisa que ele mais amava, ele passou pelo teste. Ele pôde ser por pai de muitas nações e hoje ele é o pai da fé, ele abriu o caminho da fé para nós hoje. Graças a Deus! E eu queria ainda falar algumas palavras de Filipenses 2, as últimas palavras do versículo 19, que diz assim, ''Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação''. Paulo pensava em enviar Timóteo até os Filipenses. Irmãos, geralmente, quando Paulo começa a falar de que ele irá enviar alguém para o destinatário, ou destinatários da carta, é porque ele está finalizando a sua carta, não é mesmo? Então, ele parecia estar querendo finalizar essa carta. Aí no versículo 20 diz assim, ''Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus''. Eu queria parar um pouquinho aqui para considerar alguma coisa com vocês. Irmãos, se nós queremos que aconteça alguma coisa grande entre nós, grande no sentido de realizar o sonho de Deus, levar a cabo o que Deus tem proposto para nós este ano, irmãos, nós precisamos atentar para esse ponto. Paulo, ele queria mandar um dos seus cooperadores, mas os cooperadores que ele tinha à disposição, não tinha ninguém que fosse de igual sentimento, que sinceramente cuidasse dos interesses dos Filipenses. Então isso quer dizer o quê? Que faltava a Paulo alguém que fosse de mesma alma que ele. Porque a palavra de igual sentimento, em grego é iso psique, vou falar dessa para vocês poderem entender, a alma é psique, a alma é psique, igual sentimento aqui, iso psique, iso é igual, a mesma alma, igual alma. Irmãos, por exemplo, o triângulo isósceles tem dois lados iguais, por isso é isósceles, e iso psique é igual alma, igual alma, a mesma alma. Irmãos, é tão importante que Paulo tivesse cooperadores que fossem de fato de igual alma com ele. Um dos cooperadores deu um testemunho, perguntou certa vez para o irmão Dong, irmão Dong, o que é ser o seu cooperador? Aí o irmão Dong respondeu para esse cooperador, dizendo que ser meu cooperador é ser de igual alma comigo, porque eu não tenho condições de ser igual alma com cada alma de vocês, porque vocês são muitos, é necessário que vocês sejam de igual alma comigo. Então a mesma coisa, talvez Paulo tivesse muitos cooperadores, mas no momento, entre todos que ele tinha à disposição, que não somente Timóteo era de igual alma e que cuidasse sinceramente dos interesses dos filipenses. Se nós queremos vencer essa batalha, lutar pela fé do evangelho, nós precisamos cada vez mais ter pessoas entre nós que sejam de igual alma. Que tal, irmãos? Vamos dar isso para o Senhor. Se o Senhor nos deu uma direção e o Senhor nos deu pessoas que estão nos dando a direção, irmãos, se nós não formos de igual alma, perdemos muito impacto, perdemos muita força, mas se nós formos de igual alma, nós vamos ganhar muita força. Aí vem a questão de nós despojarmos do velho homem, porque no velho homem nós temos maneiras de pensar diferentes, nós somos de almas diferentes, maneiras de executar diferentes, pensamentos diferentes, mas graças a Deus, irmãos, o Senhor está nos ensinando a despojar o velho homem e nós estamos aprendendo a nos revestir do novo homem. E o novo homem, irmãos, temos Cristo como a pessoa, temos Cristo como a personalidade. Irmãos, assim todos nós, quanto mais nós vivemos a realidade do novo homem, nós vamos pensar como Cristo pensa. Então, quem está à frente, não é que ele vai pensar, ele vai exigir que os outros pensem como ele, não. Ele vai aprender a pensar como Cristo pensa. Assim, irmãos, se todos nós estivermos no espírito, estivermos no novo homem, nós vamos ter isopsique, a mesma alma, igual alma. E nós vamos ganhar muito impacto, muita força. Assim que nem ontem à noite, irmãos, quando nós oramos, você sabe que tremeu na Itália? Recebemos uma mensagem imediatamente que os irmãos falaram, quando vocês oraram com aquela unidade e unanimidade, o impacto chegou até nós. Lá na Itália, tremeu. Eu creio que as bases do inferno tremeram. E o céu se alegrou e moveu o braço de Deus. Deus já começou a trabalhar, começou a atuar, por causa da nossa oração, porque nós estávamos ontem todos de isopsique, mesma alma. Aliás, essa prática da oração precisa continuar nas igrejas, mas não aquelas orações de Senhor Jesus tem misericórdia de mim, mas oração com autoridade. Vamos lançar a mão, vamos usar a autoridade que Deus deu para nós e usar a posição que nós temos como a igreja do Senhor. E o Senhor nos deu essa autoridade, a quem nós prendemos vai ficar preso, a quem nós libertamos vai ficar liberto, Amém? Que as nossas reuniões de oração, irmãos, não fiquem mais de duas, três pessoas que só têm encargo, mas seja um momento de muito poder, muita autoridade, também, irmãos, e muita eficácia, levando a igreja adiante através das nossas orações de poder, de autoridade. Eu sei que há várias igrejas, tem um grupo de irmãs que oram, irmãos, as irmãs também podem orar com autoridade. Usem a autoridade da igreja. Orem pela sua igreja, orem pelos irmãos que estão à frente, orem pelos seus jovens, adolescentes, crianças, olhem pelos idosos, orem pela obra do Senhor, orem pelo avanço do evangelho, orem pela pregação do evangelho, olhem pelos grupos familiares, não é? Amém! Bucafé! Amém! Instituto! Editora! Estância! Oh Senhor! Expansão da obra! Amém! Seap! Amém! Missões do exterior! Amém! Senhor Jesus! Nós queremos trazer o Senhor de volta logo, irmãos! Se não usarmos o poder e a autoridade que nós temos para a oração, nós vamos estar andando muito lentamente. Nós precisamos de oração, uma igreja que ora, mas ora com poder, ora com autoridade. Bom, deixe-me terminar aqui. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, muitas vezes, sendo cooperador de Paulo, nós podemos ainda buscar nosso próprio interesse. Que o Senhor possa cada vez mais, com essa palavra, venha limpar o nosso coração. Irmãos, nós não estamos aqui na igreja buscando a nossa própria posição. Não estamos aqui na igreja buscar fama, buscar aparecer, não é? Não estamos aqui, irmãos, por nosso próprio interesse. Estamos aqui é pelo interesse do Senhor, pelo interesse dos irmãos. Estamos aqui para servir, o nosso serviço é sacrifício e serviço da fé dos irmãos. Que os irmãos possam crescer, que os irmãos possam chegar à maturidade. Esse é o nosso interesse. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Irmãos, quem serve ao Senhor precisa ter um caráter provado e aprovado. Não pode ser aquele que serve, está bem quando está bem, está bem. Mas, de repente, parece montanha-russa, não é isso? Uma hora ele está bem, aparece em todas as reuniões e compartilha e fala a hora e tal. E, de repente, ele some e está lá embaixo. Ele está lá no vale e você não sabe onde ele está. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter um caráter. Todos os que servem ao Senhor vão precisar ter um caráter provado e aprovado. Por meio das tribulações que o Senhor possa nos fazer produzir perseverança, resiliência, cada vez mais resiliente. Não temos medo de dificuldades, porque as dificuldades são a bênção disfarçada do Senhor, para dependermos mais do Senhor viver no Espírito e pela fé. Ó Senhor Jesus, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Versículo 25. Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, é outro, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito é um companheiro de Paulo, um cooperador de Paulo, mas por outro lado, é um enviado da igreja em Filipos para cuidar de Paulo. Que maravilha, irmãos, nas minhas necessidades. Nós vamos falar depois na outra mensagem sobre isso. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvisteis que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu também tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse." São irmãos, dá a honra a quem merece honra. As pessoas que dão a sua vida pelo Senhor, as pessoas que zelam pela nossa alma, mas não ganham salário para isso. Pelo contrário, eles pagam para te servir. Nós precisamos aprender a honrar, honrar homens como a este. Não é isso? Aí fala, Ele vai dar o suprimento até Paulo. Não se importou com a sua própria vida. Irmãos, ele deu a sua própria vida e a vida aqui, irmãos, é psique, não é vida biológica. Não é somente perder o corpo, morrer e perder o corpo. Antes de você ser um mártir de corpo, você precisa ser um mártir de alma. Você precisa se entregar de alma em tudo para o Senhor e para os irmãos. Irmãos, temos que honrar pessoas como essas. Acabou o capítulo 2. Isso mostra, irmãos, que o livro de Filipenses era para terminar aqui. Paulo falou tudo o que tinha que falar. Ele tinha que ser um na alma, não só um no espírito, para lutar pela fé do evangelho, precisavam levar o progresso do evangelho adiante, cuidado em fazer defesa do evangelho, confirmação do evangelho, contou sua experiência, falou para ter o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar como houve também em Cristo Jesus, ensinou-os como ser de uma só alma, ensinou-os sobre suprimento que está no esplânquio de Cristo e ele já estava terminando, escrevendo já quem ele iria mandar para lá. Mas quando ele chegou no capítulo 3, ele pensou, espera aí, eu não posso terminar assim, embora com relação a esses que vieram pregar o outro evangelho, eu já não me causam mais problema, não me causam mais tristeza. Hoje, eu estou maduro pela súplica dos santos e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, eu já ganhei a libertação, me redundou em libertação, em tudo. Cristo está sendo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu não fico mais zangado com essas coisas. Eu, pessoalmente, graças a Deus, eu estou no descanso de Deus. Mas, por causa de vocês, eu preciso falar mais algumas palavras. De mãos inteiras, a diferença? No capítulo 1, ele falou que me arredondou em libertação. Não estou mais tão aborrecido como em 2 Coríntios, mas o Senhor me deu essa libertação. Eu estou bem, eu estou bem. Mesmo esses que vieram causar problemas na obra, perturbar os irmãos que eu amo, que eu cuido, mas eu, pessoalmente, não tenho tanto problema, porque eu sei que Deus vai cuidar disso. Mas, por outro lado, eu preciso falar alguma coisa para vocês. Por isso, logo no capítulo 3, versículo 1, diz, Quanto há mais irmãos meus, antes de mais nada, alegrai-vos no Senhor. É um livro que fala muito de sofrimentos de Paulo, porque eles acompanharam Paulo. Paulo teve essa viagem dificílima para chegar até Roma e, chegando em Roma, ele está preso, embora seja na casa que ele alugou, mas não tinha liberdade de sair, estava em algemas, tinha um soldado que cuidava, ele não tinha liberdade de ir e vir. Então, no meio desses sofrimentos, Paulo não queria que os filipenses, por causa disso, se entristecessem. Paulo queria que os filipenses, assim como ele, mesmo nessa situação toda, ele estava alegre. Eu também quero aprender isso, sabe? Aquele que entrou no descanso de Deus, descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Isto é, eu quero aprender, como Paulo, a trabalhar no descanso de Deus. Hoje, nós fomos almoçar, peguei carona, estava chovendo, peguei carona de um dos irmãos, esse irmão no carro me disse, Pedro, imagino você e o Esdras, a pressão que vocês estão sofrendo, pressão da responsabilidade. Eu falei, é verdade, verdade. Teve momentos em que a pressão estava quase me estourando, teve momentos em que, na transição, eu cheguei a pedir para o Senhor, como Jesus em Getsemane, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Eu não vou aguentar essa responsabilidade. Mas, irmãos, hoje eu aprendi a trabalhar no descanso de Deus. Amém! Embora tenha o peso de responsabilidade, Esdras tem, Miguel, André, todos os cooperadores aqui têm peso de responsabilidade. Mas, irmãos, nós não estamos preocupados agora em fazer coisas por nós mesmos. O que que eu vou inventar para que os irmãos continuem tendo atividades? Assim como o imperador romano, que queria continuar ganhando popularidade, construiu o Coliseu, né? Construiu o Coliseu para ali fazer espetáculos de gladiadores e feras matando escravos. Ali fazendo aquele espetáculo todo para ganhar popularidade, porque ocupando o povo, o povo tem o que fazer, se alegrar, então você vai continuar, vai conseguir levar o seu império adiante. Irmãos, mas no reino de Deus não é assim. Na igreja do Senhor, aqui, irmãos, não é a gente ficar mantendo atividades para distrair os irmãos, não. Nós temos um foco, irmãos, nós temos um encargo para levar adiante. Temos uma responsabilidade, e para com o Senhor, do crescimento de vida dos irmãos, entregar a todo irmão perfeito e maduro em Cristo, produzir na igreja uma vida igreja perfeita, com base no amor. Nós temos uma responsabilidade de pregar esse evangelho a toda a terra habitada. Nós temos uma responsabilidade ainda de salvar muitas almas e aperfeiçoar essas muitas almas. Nós ainda temos uma responsabilidade de salvar muitas famílias, como a arca de Noé. Nós temos ainda muita responsabilidade até que venha o reino do Senhor. Não estamos aqui brincando só de distrair os irmãos, não. Nós precisamos seguir adiante. Eu acredito que em 2018 nós vamos seguir muito para a frente. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que se todos nós realmente entrarmos nesse mesmo espírito, de unidade no espírito, na alma, irmãos, o Senhor vai nos abençoar muito. Agora, pouco importa, irmãos, na verdade, pouco importa quem está à frente. Pedro não é nada, André ou Ezra, Miguel. Irmãos, nós não somos nada. Não somos meramente seres humanos. Se o Senhor aprove a nos usar, é porque Ele tem a sua maneira de nos usar, mas para fazer a sua própria obra. Hoje eu disse para os irmãos, tudo o que está acontecendo desde setembro do ano passado, não é mérito nosso, não é mérito nosso, o próprio Espírito Santo está realizando a sua própria obra. Nós não temos essa capacidade, é obra da fé, obra sobrenatural. Ezra falou hoje de manhã, falou sobre nós temos que buscar as coisas fora do mundo lógico, passando por um portal. Esse portal é o portal da fé. Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas acho que é melhor traduzido pelo original, é a substantificação da própria substância de Deus. Quer dizer, você consegue tornar real todas as coisas da dimensão de Deus, da dimensão espiritual. Você consegue trazer para essa dimensão nossa, tridimensional, mais o tempo, trazer as coisas que não existem aqui, trazer para cá, para o nosso uso, para o avanço do evangelho de Deus. Irmãos, isso é sobrenatural, é Deus que está fazendo. E nós temos que aproveitar, eu digo sempre para os irmãos, o Senhor mesmo está fazendo, Ele mesmo está confirmando, sabe por que Ele fez avançar tão rapidamente nesse período? Ele está tirando toda dúvida, tirando toda insegurança dos irmãos, Irmãos, para nós termos certeza que Deus está conosco, que Deus está presente. Cada passo que damos, irmãos, Ele é quem está dando. E com essa segurança, com essa certeza, sem dúvida alguma, irmãos, nós temos tranquilidade para sermos trabalhar na unidade, trabalhar na unanimidade. Irmãos, aí nós vamos lutar juntos pela fé evangélica, esse ano nós vamos lutar juntos. Não fica pensando quem é fulano de tal, ciclano de tal. Irmãos, é Deus que está fazendo isso. Nós vamos cooperar com o Senhor, cada um na sua cidade, cada um no seu posto de responsabilidade. Irmãos, nós vamos cobrir tudo que o Senhor quer fazer aqui entre nós. Por isso, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Só fato, irmãos, nós podemos participar disso. É uma grande honra. Tem que alegrar, irmãos, tem que se alegrar a gente poder participar dessa maravilha. Quem é que nos proporcionou, irmãos, todos esses dias aqui, desde sábado até hoje, cada dia, irmãos, parece um banquete, cada dia uma surpresa agradável, cada dia, irmãos, o Senhor está nos inundando, inundando o nosso coração com a sua vida, com o seu encargo e com alegria. Irmãos, nós temos que ficar alegres, irmãos, nós estamos com o Senhor. Deus está comigo. Dica para você mesmo, Deus está comigo. Agora eu vou falar, Deus está conosco. Deus está com a igreja. Deus está com a igreja. Por isso, se alegre. Alegrai-vos no Senhor. E a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Irmão Dong, ele não se preocupava em repetir as mesmas coisas, porque ele sabia muito bem que nós precisávamos. E graças a ele não ter medo de repetir, irmãos, ele formou um berço de pessoas aqui, irmãos, que não têm medo de repetição. Nós somos esse grupo de pessoas, irmãos, que amamos repetição. Você sabe que tem lugares que ouvem a mensagem, a próxima mensagem tem que ser diferente, e a outra tem que ser mais diferente ainda, porque se não for assim não haverá mais audiência. Mas aqui entre nós, não. Nós podemos repetir a mesma coisa, os irmãos destrutam ainda mais. Por isso, irmãos, a mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então vou ter que correr um pouquinho. Acautelae-vos dos cães, acautelae-vos dos maus obreiros, acautelae-vos da falsa circuncisão. Cães. Quem são cães? Cães. Cão é considerado, para o povo de Deus do Antigo Testamento, o animal imundo. Mateus 7,6. No meio da constituição do reino dos céus que Jesus estava estabelecendo para os seus discípulos, Mateus 7,6. Ele incluiu esse item. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Bom, se você entrega o que é santo para os cães e você dá pérola para os porcos, graças a Deus, irmãos, essa não é uma conferência de cães e de porcos. Eu não vejo ninguém com característica de cães e porcos aqui. Porque cães e porcos não ruminam, têm medo de repetição. Você lança um filé mignon para um cão, ele vai lá, engole, nem mastiga direito. Pergunta para ele, gostou? Vai perguntar o quê? Porque ele nem mastigou. Vamos ver na definição de Deus, Levítico 11. Muitos de vocês que estão conosco há poucos anos, talvez nunca tenham tido a oportunidade de ler Levítico 11. Então nós vamos nessa reunião aproveitar e passar para vocês esse item importantíssimo. Vou ler para vocês, capítulo 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, Dizei aos filhos de Israel, São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Vocês estão percebendo ou não? Para Deus, quem é um animal limpo? Quem é um animal limpo? É um animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois. E é necessário também que seja um animal que rumina. O casco se divide em dois e as unhas fendidas indica alguém que sabe discernir as coisas, sabe separar as coisas. Quando Deus criou a atmosfera, o firmamento, o firmamento veio e separou as águas de baixo com as águas de cima. As águas de baixo eram águas do juízo, águas não potáveis, mas as águas de cima, por evaporação, se tornam águas limpas, potáveis. Por isso, irmãos, Colossenses 3 fala, buscai as coisas lá do alto. Precisamos ter discernimento para separar as coisas lá de cima, daqui de baixo. Você tem esse discernimento? Se você tem esse discernimento, você tem casco fendido, você tem unhas fendidas e casco que se divide em dois. O Senhor precisa, irmãos, cada vez mais nos dá o espírito de discernimento. Não podemos, irmãos, engolir qualquer coisa. Você pode estar engolindo Colossíntidas. O que é Colossíntidas? É um veneno. É uma coisa que parece coisa boa, mas quem não entende, está colhendo o veneno e comendo o veneno. Irmãos, cuidado com o que come. Circulam por aí muitos, muita coisa, muitos vídeos, muitos textos, alguns são saudáveis, alguns não têm problemas, alguns, irmãos, contêm um pouco de fermento, um pouco de veneno. Você quando pega, você come coisa boa, mas vem coisa ruim dentro. Você precisa ter discernimento. Amém! E nós aqui, irmãos, na igreja, nós temos a nossa identidade também com relação o que comer. Amém! Nós temos que discernir. Os demais animais que não atendem essa condição não são animais limpos. E não só casco fendido em dois, mas precisa ser um animal que rumina, rumina. Você sabe o que é ruminar? Um gado é um animal ruminante. Uma ovelha, um carneiro é um animal ruminante. O que é um animal ruminante? Come pasto, coloca o seu primeiro estômago, chamado rumen, e ali faz a primeira digestão. Ali se extrai, primeiramente, alguns carboidratos que ele consegue, para dar uma energia imediata. Depois de rumen, vai para o segundo estômago. Desse segundo estômago adiciona-se saliva. Sabia que o gado, o animal ruminante, nós temos saliva aqui na boca, não é isso? Eles têm saliva no segundo estômago. Mistura-se e volta para a boca e a boca vem o alimento juntamente com saliva para digerir melhor. Aí ficam ali mastigando finamente no descanso, deitado ali mastigando, mastigando, mastigando. Isso é você ruminando as mensagens. Você não pode ouvir uma mensagem como essa, essas mensagens que vocês estão ouvindo, né? Irmãos, essas mensagens têm muita coisa para ruminar. Talvez não dê tempo para a gente ruminar tudo. Então é bom a gente aproveitar cada minuto para ruminar. Irmão, tem muita riqueza que você não descobre. Às vezes, mesmo lendo um livro, você lê uma vez, pensa que você já extraiu tudo. Quando você lê pela segunda vez, uai, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi aquilo? Vocês já tiveram essa experiência? Quando lê pela terceira vez, olha só que coisa preciosa que eu deixei escapar. E a quarta vez, então, irmãos, não é assim? Então nós precisamos ser animais que ruminam. Irmãos, graças a Deus, irmão Dong deixou para nós esse legado, até isso, um legado preciosíssimo. Tem lugares que dão várias conferências ao ano e todas as conferências têm temas diferentes, visando dar mais conhecimento para o povo de Deus. Então não dá tempo para o povo ruminar. Por quê? Para ter várias conferências, talvez cada mês, um mês e meio, tem uma conferência, tem uma palavra e daqui a um mês e meio tem uma outra palavra. Não dá tempo de ruminar. Por quê? Porque aí o povo se acostuma em ouvir coisas novas. Aí tem coceira nos ouvidos querer ouvir coisas diferentes. Então, irmãos, são pessoas que nunca estarão acostumadas a ruminar. E nós aqui, irmãos, irmão Dong nos trouxe uma coisa maravilhosa. Que eu era um dos povos rumores. Cada seis meses ele trazia essa palavra. Primeiro, ele vivia essa palavra. Ele trazia para nós a nível de experiência, de aplicação, não é assim? Ele dava conferência, seja aqui, seja nas conferências regionais. E tudo isso era transformado em alimento diário. e o alimento diário a gente levava 24 mensagens para ruminar durante 6 meses. Era levado para o grupo familiar, era levado para reunião ministerial, era depois compartilhado na reunião do domingo de manhã. Irmãos, o alimento diário era tudo para nós, não é assim? Irmãos, isso se tornou um hábito entre nós. E no fim, irmãos, o Senhor durante essas dezenas de anos fez com que nós não fôssemos porcos, não fôssemos cães. Não dê pérola para porcos. Ele vai desprezar uma coisa maravilhosa, porque ele está querendo ouvir coisa nova. Se alguém disser, oh, o Sofonias tem uma coisa curiosa ali, ele vai correr atrás para ouvir curiosidades, mas nós não, nós estamos aqui, irmãos, para buscar alimento, ruminando, mastigando, finamente, sem pressa, vai mastigando, vai tirando toda a riqueza. Irmãos, graças a Deus, durante 6 meses nós conseguimos extrair muita coisa, eu não digo tudo, mas extraímos muita coisa para o nosso viver, irmãos. Não é maravilhoso? É um legado. Já pensou se você tivesse entrado no meio de pessoas que não ruminam? Você está aqui só querendo ouvir mais conhecimento bíblico e mais curiosidades bíblicas. Você não tem mais paciência para ouvir a mesma coisa. Mas Paulo fala assim, a mim não me desgoste de segurança para vós outros que eu fale as mesmas coisas. Por isso, irmãos, que aqui não é uma conferência de porcos, não é uma conferência de cães, é uma conferência de animais limpos que ruminam, que têm discernimento. Então, voltando lá para Filipenses, Senhor Jesus. Meu Deus, até esqueci de trazer meu esboço. Ó Senhor Jesus, acauterar-vos dos maus obreiros. Esse maus, maus, é a essência ruim, peniciosa, destrutiva. Esses obreiros produzem coisas destrutivas, em vez de contribuir para a economia de Deus, estão trazendo dano para o povo de Deus. E a falsa circuncisão, sabe o que é a falsa circuncisão? Essa palavra falsa circuncisão não é uma palavra grega, circuncisão sempre usada e acrescentada de falsa. Não. A falsa circuncisão, em grego, é uma só palavra. Sabe qual é a palavra falsa circuncisão? É mutilação. Não tem a palavra circuncisão no sentido positivo. É mutilação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, que quando você faz uma coisa como circuncisão, meramente por formalidade, sem nenhuma realidade, sem nenhuma realidade, aquele corte no prepúcio, aquele corte na carne, é mutilação. Não vale nada. Vocês estão me entendendo ou não? A falsa circuncisão é um corte à toa. Você sofreu à toa, não vale nada. Não é? Irmãos, graças a Deus. Quando é que surgiu a circuncisão? Ainda bem que a minha mensagem seguiu a de André. André falou muito ali, então vai me poupar muito. André falou do quê? Falou de Abraão. Abraão que ele usou. Ele, desesperado, o Senhor deu tantas promessas para ele, a promessa da sua descendência, que seria tão numerosa como as areias do mar, depois lhe deu outra promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, tanta descendência, mas ele não tinha um filho. A Sara não era capaz de gerar um filho sequer para ele. Aí ele perguntou para o Senhor, Senhor, ele esperou, esperou, esperou até um dia, não aguentou. Ele falou, Senhor, o Senhor me deu tantas promessas, mas o Senhor não se esqueceu de me dar o filho, não? Será que é o Damasceno Eliezer que está na minha casa? Eu posso considerá-lo como meu filho? O Senhor falou, não, tem que ser filho nascido de Ti. Aí então ele voltou para casa e ficou encafifado e fui conversar com a Sara. E agora? Vamos ter que dar um jeito. Você não tem mais jeito, não é? Não vai gerar até agora, é estéreo, já idosa, já velha, não tem mais como gerar filho, mas o Senhor falou que tem que ser de mim. Aí a Sara lhe deu uma boa ideia. Bom, eu tenho uma serva aqui, H, toma! E o que ela conceber será um filho que veio de Ti. Aí usaram a força natural, a capacidade natural, a força da carne. Irmãos, eu vou mostrar para vocês que a carne é um sinônimo na essência do velho homem. Todos os feitos da carne são os feitos do velho homem. Irmãos, então esse velho homem usa toda a sua capacidade para pensar, para planejar, para arrumar um meio para ajudar Deus e Abraão de fato coabitou com Hagar e gerou Ismael. Ismael, irmãos, até o dia de hoje é uma dor de cabeça para Israel. E Deus parece não ter lhe aparecido, porque a Bíblia não registra por 13 anos na vida de Abraão. E quando chegou em Gênesis 17, não é isso? Gênesis 17, apareceu o Senhor, novamente Abraão, na idade de 99 anos de idade, já tinha gerado Ismael. E Deus apareceu-lhe e disse o quê? Versículo 1, Amém! Amém! Isso quer dizer o quê? Abraão, eu quero que você compreenda uma coisa. Eu não preciso da ajuda da sua carne. Eu não preciso da ajuda da sua capacidade, da sua habilidade. Eu posso ser tudo para você. Amém! Porque esse Deus Todo-Poderoso aqui é El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. El é Deus Todo-Poderoso. Shaddai é eu posso ser todo o suficiente para você. Tudo que você precisar, eu posso ser. Amém! Ainda que seja impossível, eu sou Deus dos impossíveis. Amém! Irmãos, é aí que faz a diferença entre nós homens da fé e das pessoas comuns. Você precisa entender, irmão, que daqui para frente você precisa ter uma convicção de que nós precisamos sempre andar no caminho da fé, não no caminho da força natural, da lógica, da capacidade humana. você pode ser um doutor, você pode ser muito bom administrador, gerenciador, você na igreja, você pode pôr muitas coisas que você aprendeu para funcionar, mas nunca substitua o Deus e ao Shaddai com as suas capacidades. Amém! Porque a obra de Deus é Deus quem faz. Deus pode até usar as suas capacidades, mas o combustível é Ele, não é a sua capacidade. Ele pode usar o seu combustível como um pedestal para pôr fogo em uma sarça. E a sarça não se queima, mas porque o fogo não está usando a sarça como combustível, porque Deus é autossuficiente. Ele é capaz de fazer, irmão, qualquer coisa que Ele precise para a sua obra. Portanto, irmãos, não confie na sua carne. Não confie na sua carne. Aí farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinária. Quando chegou no versículo 9, Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança é a circuncisão. A aliança veio depois da experiência do fracasso de Abraão usar a força da sua carne. Deus, então, fez uma aliança depois que prometeu o filho que Sara e ele terão daqui a um ano. Nessa hora, Deus falou, agora acho que você aprendeu a lição. Então, eu vou fazer uma aliança. Todo macho da sua casa precisa circuncidar-se. Não é isso, não é? Aqui fala, versículo 10, Versículo 10, Tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Irmãos, aí é que veio a aliança à circuncisão. Irmãos, Paulo tinha clareza e coragem, ousadia para falar. André leu, não sei se vocês perceberam. Romanos 4, versículo 11, André leu e repetiu. Vou ler desde o versículo 9. 2 Versículo 12, Não é pela circuncisão, é pela fé. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? O que você acha? O que você acha? Abraão foi justificada estando já circunciso ou incircunciso? Quem sabe? Incircunciso. Deus lhe apareceu no começo de Gênesis 17, depois que ele fez uma coisa errada, força da sua carne gerou Ismael, Deus disse, anda na minha presença e seja perfeito. Eu sou o El Shaddai. Daí para frente que Deus instituiu a circuncisão. Deu para entender? Ele já tinha sido justificado por fé. Não depende da circuncisão para ser justificado. Então, para que circuncisão? Não, não no regime da circuncisão e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Não deu para entender nada, né? Deu para entender nada. Então, vou explicar. Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão, certo? Deus então imputou a justiça pela fé. Ele creu. O Senhor foi justificado. Depois então Deus e Ele firmou uma aliança que todo macho na sua casa precisa circuncidar como um selo para mostrar para nunca mais usar a força da sua carne para fazer a obra de Deus. Irmãos, eu espero que esse sinal, esse selo, embora nós, gentios, não temos esse sinal físico no nosso corpo, mas irmãos, esse sinal tem que permanecer no nosso coração. O sinal da circuncisão, a nossa circuncisão é a circuncisão de coração. É para lembrar, irmãos, nunca mais use a sua carne para ajudar a Deus. Nunca mais pense que você é capaz de ajudar a Deus. Você precisa usar a fé. Quando você estiver numa encruzilhada, está numa dificuldade, não consegue ultrapassar essa dificuldade, vai usar a força da sua carne? Não use. Use a fé. Versículo 17. Ah, ainda não tem ideia. Então, para quê? Por que Deus fez desse jeito? Para ele ser pai. O pai de todos os que creem, que somos nós. Sabia que Abraão é nosso pai? Quem sabia disso? Abraão é o nosso pai da fé. Por causa da fé. Ele criou. Isso lhe foi imputado para a justiça. Ele abriu a porta da fé para nós. Você acredita ou não? Abraão foi esse. A fim de que quem crê fosse imputado para a justiça. E ele também se tornou pai da circuncisão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, não são apenas que têm uma marca no prepúcio, mas andam aqui, né? Mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, todos os judeus que têm o sinal da circuncisão não o é judeu verdadeiro somente de aparência. O judeu verdadeiro é aquele que anda nas pisadas da fé de Abraão. Se um dia você encontrar um judeu ou um israelita, você precisa dizer para ele, você tem esse sinal, mas você precisa andar nas pisadas da fé de Abraão. Aí, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu. Ele creu. Ele creu simplesmente no El Shaddai. Ele creu simplesmente no Deus que vivifica os mortos. Pode um negócio desse, irmãos? Você, com a sua capacidade, é capaz de vivificar o morto? Você é um doutor em alguma coisa? Você é super craque em algum assunto, alguma especialidade? Você é capaz, um homem muito capaz, mas você consegue vivificar os mortos? Não! Então, irmãos, vamos deixar Deus fazer a sua obra? Abraão creu. Use a fé. Não use a carne. Não use a sua capacidade. Use a fé. Creia no Deus que ressuscita os mortos. E chama à existência as coisas que não existem. Deus é capaz de trazer à existência as coisas que não existem. Amém! Você vai dizer, na minha situação atual, nessas circunstâncias, Senhor, eu não sei de onde vai vir meu socorro. Impossível! Não tem nada ao meu redor que possa trazer a coisa que eu preciso. Mas, irmãos, Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Amém! Mas você tem que saber chamar, você precisa saber usar. Amém! Tem um portal que Ezra deu para você um segredo, saber que você tem acesso a um portal. Amém! Não é um portal para chegar nos extraterrestres, nem um portal para ter acesso aos demônios. Não é aquele portal, pelo amor de Deus, não entre naquele portal. Mas você tem um portal para chegar ao Deus, que ressuscita os mortos. Amém! Que chama à existência as coisas que não existem. Amém! Amém! Você crê no Deus, que traz à existência as coisas que não existem. Amém! Viva pela fé! Amém! Viva pela fé! Amém! Viva pela fé, irmãos! Viva pela fé, irmãos! Amém! Ó Senhor Jesus! Amém! Senhor Jesus! Deixa eu ver onde eu estou. Amém! Viva pela fé, irmãos! Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vou ler de novo para você, não sei se você assimilou. Porém judeu é aquele que o é interiormente E circuncisão a que é do coração No espírito Você tem a circuncisão no coração ou não? Você foi circuncidado no espírito? No coração? Não segundo a letra E cujo louvor não procede dos homens Mas de Deus Quando é uma circuncisão Na carne No prepúcio Um judeu podia se gabar diante de um gentil Diante dos filipenses Dizendo ó Eu sou um genuíno judeu Circuncidado ao oitavo dia Você não Esse é o louvor dos homens Como que eu tivesse alguma ascendência sobre ele Eu tivesse mais alguma coisa do que ele não tem Então os gentios estão sempre por baixo Coitado Eu sou um gentio Eles consideram cão imundo De repente eu crie no Senhor Jesus Eu sou aquele publicano O Senhor tem misericórdia de mim Mas aquele judeu Eu jejuo tantas vezes por semana Eu dou meu dízimo Eu faço isso Aí o Senhor falou Mas aquele outro publicano Ele desceu justificado pra sua casa Por isso irmãos A circuncisão é do coração Circuncisão é do espírito Cujo louvor não procede dos homens Colossenses 2,11 Senhor Jesus Você está circuncidado? Amém Hoje na igreja não é só os homens Tem a circuncisão no coração as mulheres também Capítulo 2,11 Nele também fostes circuncidados Não por intermédio de mãos Mas no despojamento do corpo da carne Que é a circuncisão de Cristo Despojamento do corpo da carne Nunca mais eu vou usar minha carne Pra fazer alguma coisa Irmãos Confiar em Deus Servir ao Senhor no espírito Tendo sido sepultados Juntamente com Ele no batismo No qual igualmente fostes ressuscitados Mediante a fé No poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos E vós outros que estáveis mortos Pelas vossas transgressões E pela incircuncisão da vossa carne Vos deu vida Juntamente com Ele Perdoando todos os nossos delitos E tendo cancelado Escrito de dívida Que era contra nós E que contava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz E despojando os principados E as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Você prefere essa circuncisão Ou aquela circuncisão de corte na carne Não é muito menor Esta circuncisão? Morremos com Cristo Fomos ressuscitados com Cristo E Ele na cruz expôs a vergonha Os principados e potestades Ao desprezo Triunfando deles na cruz Aleluia Portanto irmão Não volte mais Não volte mais A viver no velho homem Volte mais Romanos 8 3 e 4 Ezra Falou um pouco Sobre Romanos 8 3 Que é um versículo chave Um dos versículos chave Para entender as coisas Irmãos A carne Vocês podem por enquanto Entender O que eu falei Em Colossenses 3 Dos feitos do velho homem Da natureza terrena A carne Por quanto que for Impossível a lei No que estava Enferma pela carne Você sabia que a lei Não tem como lidar com a carne No máximo consegue fazer Uma circuncisão na carne Externamente Mas não consegue lidar Com a carne A lei não tem força Ela está enferma No tocante A carne Ela está doente Não consegue lidar Com a carne Aleluia Que nós hoje Não estamos na lei Isso fez Deus Enviando-se o próprio filho Em semelhança De carne Pecaminosa E no tocante Ao pecado E com efeito Condenou Deus Na carne O pecado Irmãos Eu não sei Eu queria fazer um desenho Mas não fiz essa ilustração Irmãos Jesus Veio na terra Tomou A forma da carne Ele tomou A forma da carne Pecaminosa Ele tinha pecado Ou não tinha Mas ele Aqui fala Que ele veio Em semelhança De carne pecaminosa Como é que não tinha Hein? Quem sabe? Ele tinha ou não tinha pecado? Não tinha pecado Mas me explica Como é que ele tomou A semelhança Da carne pecaminosa Sem pecado? Hein? Graças a Deus Irmãos Que Jesus Tomou A semelhança A semelhança É como se fosse A casca De uma fruta Tá? Vou usar assim Mais pra vocês Poderiam entender Certo? Coco A casca do coco A semelhança A semelhança Da carne pecaminosa Mas Deus Não permitiu Que ele viesse Com a carne pecaminosa Em si Mas só a semelhança Só a aparência Só do lado de fora Mas se ele Errar Ele poderia Pecar Sabia disso? Ele poderia pecar Ele veio na semelhança A carne pecaminosa Estava sujeito também A pecar Mas ele não pecou Só que Por dentro Da aparência Da semelhança Havia o conteúdo Da carne pecaminosa Vocês estão entendendo? Não dá pra separar A casca Do conteúdo Jesus não participou Do conteúdo Jesus participou Da aparência Da casca E quando essa casca Foi levada pra cruz Foi levado o conteúdo Junto Não foi? Então quando Na cruz Deus Condenou o pecado Ele condenou o pecado Na carne Pecaminosa Mas na semelhança Da carne pecaminosa E a carne pecaminosa Estava lá dentro Jesus só tinha semelhança Mas quando ele puxou O coco pra lá Foi junto É como se fosse É outra analogia Não muito boa Mas dá pra vocês entenderem É como se fosse Você tivesse uma ratoeira E Atraísse o rato O rato entrou A hora que você colocou A hora que você colocou A ratoeira Na cruz O rato morreu Então condenou Deus Na carne O pecado Aleluia por isso Na cruz foi destruída a carne Foi destruído o pecado Mas ele Mas ele não participou Mas ele não participou Da carne pecaminosa Senão A sua semelhança A sua aparência E a fim de que o preceito Da lei se cumprisse em nós Que não andamos Segundo a carne Mas segundo o Espírito Irmãos Esse é o trabalho Jesus fez todo esse trabalho Pra que nós Hoje Não andássemos Mais na carne Irmãos Pelo amor de Deus Vamos parar de andar Na carne Vamos andar No Espírito Senão Eu vou ter que ficar Mais alguns anos No deserto Eu quero sair logo De ficar rodeando No deserto Vocês se lembram Colossenses 3 Eu li alguma coisa Pra vocês Não é isso? Vamos voltar lá de novo Colossenses 3 Versículo 5 Fazer pois morrer A vossa natureza terrena Prostituição Impureza Paixão lasciva Desejo maligno E avareza Que é idolatria Versículo 8 Fala aí Despojar-vos igualmente De tudo isto Ira Indignação Maldade Maledicência Linguagem obscena Do vosso falar Isso é O velho homem Vocês devem Desvestir do velho homem Despojar do velho homem Agora se você for lá Para Gálatas Você vai ver Exatamente as mesmas coisas Gálatas 5 Gálatas 5 Gálatas 5 16 Digo porém Andai no Espírito E jamais satisfareis A concupiscência da carne Irmãos É uma luta É uma luta constante É o Espírito Na carne Ou viver no Espírito Ou viver na carne Irmãos É muito mais fácil A gente viver na carne Do que viver no Espírito E a carne Irmãos Não só tem o seu lado Muito ruim Como a prostituição Como a Como a Como a Como a Como a A impureza A fornicação Coisas feias Mas irmãos Também tem coisas Aparentemente boas De tentar ajudar Deus Abraão tentou ajudar Deus Gerou Ismael Não é Irmãos A sua capacidade A sua inteligência Agora Graças ao Senhor Nós estamos introduzindo Uma nova geração Para servir Junto conosco Se essa nova geração Confiar demais Na sua própria capacidade Irmãos Vai dar problema Vai dar problema Não é isso? Porque nós Os mais velhos Espero que nós já Já batemos Cabeça demais E nós não queremos Ficar batendo a cabeça Mas nova geração Ainda tem uma cabeça Mais mole Para bater Mas eles ainda Vão bater cabeça Por quê? Porque nós estamos Muito acostumados A viver pela carne E a carne Milita contra o Espírito Luta contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são opostos Entre si Para que não façais O que porventura Seja o do vosso querer Mas se sois guiados Pelo Espírito Não estáis sob a lei Quem aqui É guiado pelo Espírito? Vamos pedir para o Senhor Me ajude a ser alguém Que é guiado pelo Espírito Toda vez que eu viver na carne O Senhor me lembre Eu quero ser guiado pelo Espírito Aí as obras da carne São conhecidas e são As mesmas coisas lá de Colossenses Prostituição Impureza ou infonicação Lascivia Não são as mesmas coisas? Idolatria Feitiçarias Inimizades Porfias Ciúmes Iras Discórdias Dissensões Facções Invejas Bebedices Glutonarias E coisas semelhantes a estas A respeito das coisas E eu vos declaro Como já outrora vos preveni Que não herdarão O reino de Deus Os que tais coisas praticam Não vamos herdar O reino de Deus Porque não vamos sair do deserto Quem quer continuar no deserto? Quem quer continuar dando voltas aqui no deserto? Continuar vivendo cheio de intrigas Problemas entre nós Inimizade Brigas Ciúmes Quem quer continuar assim? Deus me livre Quero me livrar Que o Senhor me livre disso Porque você não vai entrar no reino de Deus Não vai herdar o reino de Deus Mas irmãos Vão viver no Espírito Porque o fruto do Espírito O que é? É tudo que há no esplânquion de Cristo É amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mancidão Mancidão Domínio Contra Estas coisas Não há lei E os que são de Cristo Jesus Vamos fazer um voto Vamos fazer um voto diante do Senhor Pelo menos dizer Senhor Ensina-me a viver no Espírito Porque eu já fui circuncidado No coração No coração No coração No Espírito Eu quero despojar Despojar-me da minha carne Eu quero viver inteiramente no Espírito Eu tenho muita coisa para falar irmãos Eu vou dar um atalho Vamos lá para Filipenses Filipenses 3 Versículo 3 Que maravilha Porque nós é que somos a circuncisão Nós é que somos a circuncisão Fale com o seu vizinho Nós é que somos a circuncisão Mas nós quem? Nós quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito Nós que adoramos a Deus no Espírito Não mais andamos na carne Nós andamos no Espírito João 4, 24 Deus é Espírito Importa que os seus adoradores O adorem em Espírito e em verdade São esses que o Pai procura Para seus adoradores Irmãos, graças ao Senhor Nós que adoramos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Cristo Jesus Não gloriamos nos nossos feitos Não gloriamos na nossa inteligência Olha só essa conferência Olha o que nós fizemos Que deu tudo certo Não glorie na sua carne Gloria em Cristo Jesus Porque irmão, nada disso Se Cristo não estivesse fazendo as coisas Nada disso aconteceria Nada disso aconteceria Nos gloriamos em Cristo Jesus E não confiamos na carne Não confiamos na carne Esses versículos seguintes mostram O currículo de Paulo Se alguém podia confiar na carne Paulo tinha muito mais razão de confiar Se alguém se dizia da circuncisão Ele muito mais foi circuncidado ao oitavo dia Se alguém se dizia ser um judeu Ele era judeu puro Era hebreu dos hebreus Seu pai era hebreu Sua mãe era hebreu Ele não era um prosélito Sabe o que é um prosélito? Quem não sabe o que é um prosélito? Muita gente não sabe O prosélito na verdade é alguém que não é judeu Mas por temor a Deus Depois que viu que o povo de Israel é povo de Deus E a pouco a pouco ele adota o judaísmo Entendeu? Ele quer ser um judeu Ele acaba sendo um prosélito E no fim ele vai viver como um judeu Mas Paulo não era um prosélito Ele já nasceu judeu Nasceu hebreu dos hebreus Ele nasceu na tribo de Benjamim Genuinamente um judeu Ele foi circuncidado ao oitavo dia Sabe o que é ser circuncidado ao oitavo dia? Somente os verdadeiros israelitas São circuncidados ao oitavo dia Você sabe disso? Os que seguem islamismo não circuncidam ao oitavo dia Eles se circuncidam depois E os prosélitos são circuncidados depois Quando adotam a religião judaica Então quem é circuncidado ao oitavo dia? Então quem é circuncidado no oitavo dia são os genuínos judeus Paulo era genuinamente um judeu E ele ainda era da linhagem Não é? Verdadeirmente de Israel Ele era da seita dos fariseus Ele era zeloso Perseguidor da igreja Ele tinha todas as qualificações E iam pra se acabar na carne Como aqueles Que vieram pregar outro evangelho Outro Jesus aos filipenses Por isso Paulo falou Se é pra confiar na carne Eu muito mais poderia confiar na carne Mas hoje o que ele diz aqui Versículo 7 Mas o que para mim era lucro Isto considerei perda Por causa de Cristo Toda essa qualificação, irmãos Pra mim é esterco Não vale nada É lixo Eu ganhei Cristo Por isso Paulo Não se gaba de suas qualificações Esqueça de que você está 30 anos Na igreja do Senhor Você não use essas qualificações Pra nada Você está aqui Pela misericórdia do Senhor Tudo que você pode se gloriar Gloriar em Cristo Jesus Amém Vou voltar a falar um pouquinho Eu tenho que terminar Com uma coisa importante aqui Vou falar um pouquinho Sobre discernimento Não precisamos discernir No capítulo 1 De Filipenses Paulo fala no versículo 9 E também faço esta oração Que o vosso amor aumente mais e mais Em pleno conhecimento E toda percepção Essa percepção pode ser traduzida em Discernimento Então Paulo sabia Que os filipenses eram muito amorosos Eles eram muito amorosos com Paulo Mas eles não tinham discernimento Esses que vieram pra pregar Circuncisão Vieram pra pregar A lei de Moisés Eles também aplicavam Um amor pra com eles Vocês entenderam? Então até o nosso amor Precisa ter Pleno conhecimento E discernimento Esse pleno conhecimento Irmãos É o nosso conhecimento Da economia de Deus Saber o que produz A fé O que produz A economia de Deus E o que desvia-nos Da economia de Deus Eu não tenho muito tempo Pra explicar Mas irmãos Você e eu Precisamos zelar Pela linha da economia de Deus Da igreja Porque facilmente Nós somos enganados Enquanto meninos Nós somos muito facilmente Enganados Por todo o vento de doutrina Por um lado Por outro Por esse lado Porque nós não temos Firmeza Não conhecemos Como os pais da igreja Conhecem Qual é a linha Da economia de Deus Que são os ensinamentos Puros Da economia de Deus Que são os ensinamentos Dos apóstolos Que está Tudo que está aqui na Bíblia No novo testamento Principalmente E precisa ter Dissenimento Quanto a isso Sem discernimento Irmãos Você pode levar Os irmãos Ao erro Por isso Os que são da liderança Os irmãos Que estão à frente Precisam ter Essa qualidade É sine qua non Precisam ter Essa qualidade De ter conhecimento Do plano de Deus Da forma de Deus Trabalhar E qual é O discernimento Qual o caminho certo Para aprovades As coisas excelentes Somente Irmãos As coisas Da economia de Deus Faz você provar E aprovar As coisas excelentes Para você Naquele dia Porque só a economia de Deus Produz a fé Você será Sincero Inculpável Para o dia de Cristo Já pensou Quando o dia de Cristo Chega Você foi enganado Você achou Puxa vida Aquilo ali Eu pensei Que ia me levar A ser vencedor Mas no fim Você foi enganado Irmãos Que o Senhor Nos guarde Você precisa E eu preciso De ter discernimento Cheio de fruto De justiça O qual é Mediante Jesus Cristo Para a glória E louvor de Deus Bom, eu vou Vou ter que entrar Nesse assunto Hoje Graças a Deus Tem havido Muita inclusão De novos irmãos A geração nova Está entrando Para servir Junto conosco Se não Irmãos Nós não teríamos Tanta energia Para fazer tudo isso Vocês talvez Não percebam Tem muita gente Trabalhando Para essa conferência Esses irmãos Estão todos No culto Você não vê Eles estão Preparando Essa conferência Já meses Atrás E durante Todo esse tempo Tem gente Trabalhando Lá em cima Aqui embaixo Todo lugar Irmãos Estão trabalhando Porque para acontecer Uma conferência Dessa Não só Os irmãos Que aparecem Que ministram A palavra Graças a Deus Irmãos Todo o corpo Trabalha Para que isso Fosse possível Vocês aqui Com toda tranquilidade E conforto Poder ouvir A palavra De Deus Tudo isso Teve preparo Aquele dia De lançamento Do livro Resiliência Vocês acham Aquilo Veio assim De graça Sem nada Irmãos Foi Muito preparo Irmãos Graças a Deus Nós estamos Aperfeiçoando Um grupo De pessoas Que está Cada vez mais Sendo aperfeiçoado Irmão Para dar Para a igreja O melhor Nós precisamos Agradecer Esses irmãos Embora Eles não Querem ser Elogiados Mas irmãos Eles merecem Nossa oração Precisamos Orar E sustentar Esses irmãos Irmãos Através Da inclusão Desses novos elementos E nós Dissemos Para eles Irmãos Que Essa faixa etária Precisa ser A faixa etária Operacional Na igreja Na obra Do Senhor Eu Esdras Miguel André E todos Esses cooperadores A maioria Desses cooperadores Já estão Nos enta Enta Nós estamos Cinquenta Sessenta Setenta Enta Estamos Na idade Dosenta Irmãos Nós já estamos Na idade De seus pais Aquele que Conhece O Senhor Conhece O Senhor Desde o princípio Para guardar Bem a linha Da economia De Deus Mas nós Precisamos De jovens Primeiro João fala De pais O corpo Que um ser humano Mais precisa Aprender Diante de Deus É a obediência E obediência Não é só A Deus Diretamente A todas as pessoas Que Deus colocou A nossa frente E nós vamos ter bênção Nós vamos ter bênção Nós vamos ser protegidos Temos a proteção Não é? E os mais velhos Irmãos Têm-se mais jovens Para inovar Para criar Graças ao Senhor Irmãos As coisas Têm acontecido E o Senhor E o Senhor Têm nos abençoado Os irmãos Têm visto O resultado disso Mas por outro lado Irmãos Muita inovação Muita criatividade Também esbarra Numa coisa E se a coisa Escapar do controle E se a coisa For longe demais Aí irmãos Que precisa De Dissenimento Amém Precisamos ter Dissenimento Você mesmo Irmão Às vezes O irmão Manda Uma palavra Que um Fulano de tal Falou aqui A interpretação Da Bíblia Uma palavra De encorajamento De um pastor Fulano de tal Um pastor Fulano de tal Falou sobre casais Reverendo aqui Falou sobre Fica circulando Entre nossas palavras Irmãos Você mesmo Eu dou graça A Deus Que tem gente Apacentando Pastoreando O rebanho De Deus Né? Nós temos que Valorizar Pessoas Que estão De fato Apacentando Pastoreando O rebanho De Deus Mas de qualquer Forma Irmão Precisa ter Dissenimento Antes de você Veicular Para os irmãos Você precisa Ter discernimento Nosso encargo Nós temos A nossa identidade O Esdor Já falou Irmão Nós não somos Nós temos Uma história Já há quantos Quantos anos? Cem anos Nós temos Uma história De cem anos Temos um legado De cem anos Irmãos Nós não podemos Nos desviar Daquilo que o Senhor Nos deu Irmãos Que é a Bíblia A economia De Deus Novo Testamento Portanto Irmãos Não tomem cuidado Quando você Dá um alimento Dá uma madeira Para o seu filho Se não tem Se não tem Algum veneno Lá dentro Alguma coisa Lá dentro Entendeu? Então nós Precisamos Irmãos Ter discernimento Então Tudo que nós Estamos fazendo Coisas com Mais criatividade Irmãos Às vezes A gente exagera Um pouco A gente corrige A gente Desvia um pouco A gente Tem sensibilidade No Espírito Para corrigir Então Eu sempre Tenho dito O seguinte As pessoas Que são usadas Como agentes De mudança Agentes De mudança No sentido De inovação De criatividade Esses agentes De mudança Precisam Executar Essas mudanças No Espírito Precisam Ser pessoas Que vivem No Espírito E que tenham Sensibilidade Do Espírito Quando alguma Coisa Não vai bem Ele imediatamente Ele para Com aquilo Seja paz De Cristo Árbitro Em nossos Corações Nós temos O Espírito Nós temos Um discernimento Então Eu Essa noite Quero finalizar Falando De um item Dentre tantos Outros itens É sobre Louvor Sobre Cantar Hinos Porque Ultimamente Tem sido Os jovens Têm sido Muito Atraídos Pelos Chamados Louvor Não é Então Tem um Grupo De louvor Aqui Tem um Grupo De louvor Ali Virou Até franquia Algum Tipo De louvor E os jovens E os jovens São muito Atraídos Porque Realmente É uma Coisa Muito Atraente Ou Pelo Show Que Apresenta Ou Pela Devoção Que Suscita Adoração E Aquilo Faz Ele Chorar Se Consagrar E Ele Quer Aquilo Então Nós Entre Nós Tivemos Comunhão Nós Não Podemos Simplesmente Copiar O que Tem Por Aí Nós Precisamos Ter A Nossa Própria Linha Nós Precisamos Ir Diante Do Senhor Qual É A Linha Que A Bíblia Pode Nos Fornecer Não Descambar Para Um Lado Nem Descambar Para Outro Lado Então Rapidamente Eu Quero Apresentar Para Vocês Tá Bom Então Vamos Abrir Em Efésios Capítulo 5 Isso Vai Ser Uma Linha Traçada Para Servir De Nossa Direção E Diretrizes Para Nós Efésios 5 Versículo 18 Para Frente Vamos Ver Qual É A Finalidade De Cantar Hinos E Não Vos Embriagueis Com Vinho No Qual Há Dissolução Mas Enchei Vos Do Espírito Falando Entre Vós Na Salmos Salmos Hinos Cânticos Espirituais Intuando e Louvando De Coração Ao Senhor Dando Sempre Graças Por Tudo A Nosso Deus E Pai Em Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Nós Temos Três Categorias De Músicas Classificadas Por Conteúdo Salmos São Músicas Que Têm O Que São Mais Densas Em Conteúdo Em Letras Por Exemplo Nosso Salmo 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 Da Bíblia O Salmo 119 Um Salmo Longo Então Tem Muito Conteúdo Muitas Palavras Salmos É Classificado Como Muito Conteúdo Muitas Estrofes Muita Palavra Muito Denso E Os Hinos São Intermediários E Os Cânticos Espirituais Menos Conteúdo Dá Para Entender? Então É Classificado Assim Cânticos Espirituais Hinos E Salmos E Qual É A Função De Tudo Isso Então Versículo 18 Já Deu A Dica E Não Vos Embriagueis Com Vinho No Qual Dissolução Mas Enchei-vos Do Espírito Então A Primeira Finalidade De Nós Cantarmos E Louvar Ao Senhor Irmãos É Nos Enchermos Do Espírito Precisamos Nos Encher Do Espírito Por Isso Irmãos Quando Nós Cantamos Usar O Espírito Encher Do Espírito Agora Vamos Para Colossenses Para Um Versículo Correspondente Colossenses 3 Versículo 16 Habite Ricamente Em Vós A Palavra De Cristo Instruí-vos E Aconselhar-vos Mutuamente Em Toda Sabedoria Louvando A Deus Com Salmos E Hinos E Cânticos Espirituais Com Gratidão Em Vosso Coração Aqui Fala A Mesma Coisa Fala De Salmos Hinos E Cânticos Espirituais Mas Qual É A Finalidade Aqui Em Efésios 5 Era Encher-nos Do Espírito E Aqui Em Colossenses 3 É Para Habitar Ricamente Em Nós A Palavra De Cristo Então Ali Em Efésios Era Para Encher Do Espírito Aqui Em Colossenses É Para Nos Encher Da Palavra Então Os Hinos Os Cânticos Espirituais Tem Essas Duas Finalidades Espírito E Palavra Tá Bom Então Eu vou Pedir Para Apresentar O Primeiro Diagrama Primeiro Diagrama Não estão Prontos Apareceu Apareceu Vocês estão Vendo Aqui Eu como Engenheiro Gosto De gráfico Para Entender Não sei Se vocês Ajudam Vocês A Entenderem Eu Aqui Por Conteúdo Eu Tenho Cânticos Espirituais Hinos E Salmos Quanto Mais Para Direita Maior Conteúdo E Efésios 5 Me fala Que eu Preciso Me Encher Do Espírito E Colossenses 3 Me fala Precisa Habitar Ricamente Em Nós A Palavra De Cristo Então Vai Do Espírito A Palavra Só Que Como É Habitar Em Nós Irmãos Ali Não É Palavra Doutrina Ali É Palavra Mais Espírito Então Espírito Embaixo E Vai Subindo Até Chegar Na Palavra Mais Espírito Espero Que Vocês Estejam Me Entendendo Dá Para Me Acompanhar Então Agora Nós Podemos Ir Para 1 Coríntios 14 1 Coríntios 14 Paulo Ele fala Dos dons Espirituais Em se tratando De dons Espirituais Ele mostra Que os dons Espirituais Podem Tem Dois Extremos Desde O dom De falar Em Línguas Que É O dom Menor E Mais Superficial Até O dom De Profetizar Que Edifica A Igreja Só Que Eu Agora Vou Usar 1 Coríntios 14 Não Estou Falando No Meu Escopo Aqui Não É Falar De Falar Em Línguas Mas Eu Quero Usar Esse Uso Do Dom Espiritual Aqui Para Colocar A Semelhança Do Que Eu Posso Aplicar Tá Os Irmãos Me Entendem Certo Então Aqui Diz Assim Versículo 2 14 2 Pois Quem Fala Em Outra Língua Não Fala A Homens Senão A Deus Visto Que Ninguém O Entende E Em Espírito Fala Mistério Quer dizer Quem Fala Em Línguas Não É Uma Reunião Para Falar De Línguas Mas Só Para Vocês Entenderem Quem Fala Em Língua Ele Fala Em Espírito Mas Ninguém Entende Ele Ninguém Entende Porque Ele É Espírito Ele Fala Em Mistérios Se For Falar Línguas Genuíno Então Ele Fala Em Espírito Ele Fala Para Deus E Ninguém Entende Mas Mas O Que Profetiza Fala Os Homens Edificando Exortando E Consolando Vocês Estão Vendo Esses Dois Extremos De Um Lado Você Tem Fala Línguas Fala Espírito Fala Mistério Fala Para Deus E O Outro É Falar A Profecia Quem Profetiza Ele Edifica Exorta E Consola E Fala Aos Homens O Que Fala Em Outra Língua Si Mesmo Se Edifica Mas O Que Profetiza Edifica A Igreja Então Nós Temos Um Extremo Edifica A Si Mesmo E Outro Extremo Edifica A Igreja Que Mais Eu Quiser Que Vós Todos Falasse Em Outras Línguas Muito Mais Porém Que Profetizasse Pois Quem Profetiza É Superior Ao Que Fala Em Outras Línguas Salva Nosso Objetivo Final Irmãos É A Edificação Da Igreja Essa É A Nossa Finalidade Objetivo Edificar Igreja Agora Porém Irmãos Se Eu For Ter Convosco Falando Em Outras Línguas Em Que Vos Aproveitarei Se Vos Não Falar Por Meio De Revelação Ou De Ciência Ou De Profecia Ou De Doutrina É Assim Que Instrumentos Inanimados Como A Flauta Ou Cítara Quando Emitem Som Se Não Os Derem Bem Distintos Como Se Reconhecerá O Que Se Toca Na Flauta Ou Cítara Quer dizer Então Ele Quer dizer Nós Precisamos Se Queremos Ajudar As Pessoas Precisamos Puxar Cada Vez Mais Para O Lado De Falar Palavras Que Possam Entender E Serem Indificados Isso Não é Ah Pois Também Se Certo Quem Se Preparara Para Batalha Então Tem Que Ter Trombeta Tem Que Ter Direção Tem Que Ter Finalidade Assim Vós Se Com A Língua Não Dissedes Palavra Compreensível Como Se Entenderá O Que Dizeis Porque Estareis Como Se Falasseis Ao Ar Há Há Sem Dúvida Muitos Tipos De Vozes No Mundo Nenhum Deles Contudo Sem Sentido Se Eu Pois Ignorar A Significação Da Voz Serei Estrangeiro Para Aquele Que Fala E Ele Estrangeiro Para Mim Assim Também Vós Visto Que Desejais Dons Espirituais Procurai Progredir Para A Edificação Da Igreja Pelo Que O Que Fala Em Outra Língua Deve Orar Para Que A Possa Interpretar Porque Se Orar Em Outra Língua O Meu Espírito Ora De Fato Então Irmãos Eu Quero Dizer Assim Existe Um Momento Em Que Eu Posso Usar O Meu Espírito Como Se Como No Caso De Falar Língua Eu Posso Usar O Meu Espírito Para Esse Momento Meu Espírito Ora De Fato Mas A Minha Mente Espírito Santo É Que Está Me Fazendo Falar Línguas Para Deus Mas Eu Mesmo Não Entendo Nada Porque A Minha Mente Não Entende Que Farei Pois Orarei Com Espírito Mas Também Orarei Com A Mente Espero Que Vocês Entendam O Que Eu Estou Querendo Dizer Cantarei Com Espírito Mas Também Cantarei Com A Mente Ora Vou Tentar Agora Explicar Para Vocês Nós Vemos Tanto João 4 24 Deus É Espírito Importa Que Os Seus Adoradores O Adorem Em Espírito E Em Verdade E A Verdade É Realidade Representado Pela Própria Palavra Jesus Diz Em João 6 63 As Palavras Que Eu Tenho Dito São Espírito E São Vida Então Nós Precisamos Do Espírito Nós Precisamos Da Palavra São As Duas Coisas Que Nós Precisamos Então Para Que Essa Qual A Diferença Disso Tudo Então Agora Vou Pedir Para Projetar A Parte À Esquerda Aqui Não Não É Isso Agora Vocês Estão Entendendo Eu Extraí Tudo Isso Aqui De No Espírito Devoção Edificação De si Eu Extraí Tudo No 1 Coríntios Tudo Que Fala Em Línguas Eu Usei Como Eu Tomei Emprestado Vamos dizer assim Tomei Emprestado Para Usar No Caso De Cantar Tá Então Devoção Edificação De si Ali É O Espírito E Mexe Com A Minha Emoção Sentimento E Me Dá Prazer Quem Fala Em Línguas Quem Tem Esse Hábito De Falar Em Línguas Digo Genuinamente Falando Em Línguas Ele Gosta De Falar Ele Tem Prazer Mas Ele Mesmo Não Entende O Que Ele Fala Porque A Mente Dele Não Entende Mas Ele Tem Prazer É Da Alegria Para Ele Porque Ele Tocou No Espírito É Alguma Coisa Espiritual Então Irmãos O O que Que A gente Precisa Fazer Agora Vamos Levar Para O Lado De Cantar De Louvor Quando Os Irmãos Chegam Numa Reunião Frios E Sentam Ali Você Fala Vamos Cantar Salmo 119 Irmão Nós Já Começamos Lá Em Cima Só Que Não Preparamos O Espírito Tem A Palavra Ainda Sem Espírito Nós Vamos Cantar 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 E Como Se Não Tivesse Cantado Nada Porque Nós Não Estamos Desfrutando Vocês Estão Me Entendendo Ou Não Então O que Que Nós Temos Começar Irmãos Nós Temos Primeiro Despertar O Sentimento Que Tal Começarmos Com Cânticos Espirituais Cânticos Espirituais Irmãos Na Verdade É Uma Definição Vasta Não É Só Uma Coisa Bem Estreita São Hinos Cânticos Irmãos Que Leva-nos A Despertar Um Sentimento Nosso Com Deus Que A Gente Se Conecta Com Deus Conecta Precisamos Irmãos Nessa Hora Ligar Tomada E Tomar Um Choque E Começar A A Alegria Dentro De Mim A Devoção A Adoração Me Conectar Com Deus Assim Como Quando Você De Manhã Liga O Celular Ele Precisa Achar Sinal De repente Achou Então Ele Começa A Se Conectar Com Provedor Irmãos Nós Precisamos Nos Conectar Com Provedor Através Dos Hinos Cânticos Espirituais Começa Aquela Conexão Com Deus Quando Tem A Conexão Com Deus Você Toca No Espírito Quando Você Toca No Espírito Desperta Prazer Te Irmãos A Grande Parte De Jovens Que Gostam De Ir Nesses Conjuntos Ou É Pra Um Show Quase De Rock Ou Eles Gostam Desse Momento De Adoração De Devoção Não É Assim Porque Aquilo Dá Prazer Aquilo Faz Ele Chorar Ele Se Emociona Ele Se Consagra Não É Assim Nós Precisamos Começar Por Aqui Só Que Não Pode Parar Por Aqui Nossa Finalidade Não É Só Edificação De Si Precisamos Começar A Edificação De Si Pra Dar Partida Precisa Dar Partida Tocando No Espírito Se Você Canta Não Desperta Prazer Não Desperta Sentimento É Como Se Não Estivesse Cantando Não Precisamos Conectar Nos Com Deus Irmãos Toda Vez Que A Canta Não Pode Cantar Só De Boca O Coração Tem Que Está Aberto Pro Senhor Tem Que Se Conectar Com Deus Não É Um Sentimento De Talvez Esses Hinos Aqui Talvez Não Sejam Hinos Muito Longos Hinos Difíceis De Cantar Muito Rápidos Mas São Hinos Que Levam Você A Um Estado De Devoção Com Deus Você Se Ligar Com Deus Você Se Conectar Seu Sentimento Se Abre Sua Emoção Se Abre E Você Chora Se Quiser Chorar Pode Chorar Não Tem Problema Mas Você Desperta Seu Sentimento Nessa Hora Você Começa A A TEM A A A A A A Naquilo Que Você Começa A Fazer Só Que A A A Crescer Essa É A Nossa Linha Diferentemente Das Outras A A Nossa Linha Nós Precisamos Progredir Nós Precisamos Subir Até Onde Até O Espírito Mais A MENTE E Mais A Emoção Essa Emoção Não Para A Emoção Tem Que Continuar Só Que Nós Vamos Aumentando A Mente a gente vai entendendo as coisas. Vocês estão acompanhando ou não? A gente vai, quando a gente está no espírito, está no prazer, está na consagração, irmão, qualquer hino que você coloca na minha frente eu consigo desfrutar. E quando começo a desfrutar hinos com mais conteúdo, irmãos, não só eu sou edificado, eu sou exortado, eu sou consolado, eu sou instruído, mas nós somos edificados, a igreja é edificada. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14, procurar e progredir até a edificação da igreja. Então esse primeiro momento é muito gostoso para cada um de nós, devoção, adoração, alegria, consagração, mas não pode ficar só nisso, a gente tem que edificar a igreja. Todos nós precisamos ganhar exortação, porque a letra do hino pode nos exortar, não pode? Pode nos consolar, pode nos instruir, pode nos edificar com os irmãos. Então o objetivo final, irmãos, é a edificação da igreja. Infelizmente não tenho mais tempo, meu tempo acabou. Irmãos, espero que vocês consigam entender que estamos traçando a nossa linha, nossa direção, nossa diretriz para esse assunto de louvor. Para quem não chega, nós seguimos pelo todo vento de doutrina. Onde vai para um lado, onde vai para o outro lado. Irmãos, nas reuniões da igreja, o cantar hinos, louvar o Senhor, tem que ser atraente. As pessoas têm que gostar de cantar junto com os irmãos, tem que ser edificado, de edificação de si, mas por fim tem que produzir edificação da igreja. Irmãos, aí esse hino preparará cada um para receber a palavra, estará pronto. Isso também vale, irmãos, para nossa devoção pessoal. Pessoalmente, irmãos, começa a cantar alguns hinos mais fácil de despertar sentimento e depois que você se conectou com Deus, você sozinho, você pode cantar qualquer hino que entre em você. Você desfruta disso. Irmãos, Jesus é o Senhor. Eu espero que nós possamos louvar o Senhor com isso. Aplausos 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 Aplausos